Várias, várias, várias notícias, dessa vez diferente do vídeo lá de 5 horas, também dessa vez bem importantes mesmo e bem esclarecedoras. Caio Paulista, foi a campo treinar? Gabriel Teixeira? Não. A gente ainda continua falando um pouco sobre Miguel, quanto tem, parece ter de KO, quanto parece ter de informação nessa saída. Miguel ainda tá, não é jogador do Fluminense, mas é, enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Arbitragem ridícula que vai ter terça-feira em Chapecó e uma multa da Comebol ao Fluminense. Se não bastasse sermos eliminados, ainda fomos multados, você vai entender melhor isso nesse vídeo de Giro de Notícias. Roda aí a vinha. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou o Tricolor de Coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, porque este vídeo aqui tem muita informação. E sabe onde é que você encontra mais informação ainda no OneFootball, obviamente, né? Lá no aplicativo, onde você tem resultados em tempo real, notícias, estatísticas. Tudo sobre o Fluminense, o seu time de coração, você baixa de graça, o link está na descrição. Dessa vez, eu só li o texto que tá na tela, porque se tem gente ouve. Então, me dá essa moral, por favor, ou aponte sua câmera pra esse QR Code que tá aqui na tela e baixe o aplicativo do OneFootball. Bem, vamos para as notícias. Ponto inicial. A gente começa falando rapidinho sobre Miguel. Um representante de Miguel, não teve seu nome revelado, deu entrevista pro site Revista Colorada, falando do Internacional. Isso porque teve muita questão do nome dele ligado ao Inter, né? Enfim, foi noticiado de que o Inter queria e etc, depois de que o Inter não queria, de que ele tinha sido oferecido ao Internacional. E ele deu uma entrevista e falou o seguinte, lembrando, o empresário pediu pra não ter o nome revelado, né? Seria um sonho para nós irmos para o Internacional, mas hoje eu acho que está bem distante. Além disso, os clubes se aproximaram mais. Outros clubes se aproximaram mais, perdão. Além disso, outros clubes se aproximaram mais. São outros dois grandes do Brasil, mas eu não posso falar nesse momento. Lembrando que Miguel não tem contrato nesse momento com o Fluminense. A Justiça liberou Miguel do contrato que ele tinha com o Fluminense. O Fluminense, obviamente, vai entrar com recurso, né? Pra reverter a situação, já que alega estar tudo nos conformes, de não poder liberar o jogador assim. E nesse meio tempo a gente fica aí, né, Miguel? O Internacional queria, mas já não vai mais. Aí, não, tem outros dois grandes clubes, hein? Mas já não vai mais. Enfim, nesse momento é que a gente vê que não seria um absurdo a gente ver Miguel num clube até médio do Brasil, né? Depois de gargantear por várias vezes que clubes da Europa e todo mundo inteiro chora aos pés de Miguel. A chance de a gente ver Miguel jogando, sendo contratado pelo Bahia ou pelo esporte. Não que sejam times pequenos, mas no sentido de, pra quem esperava, ó meu Deus, o próprio camisa 10 da seleção brasileira. Se contrataram por esses clubes, seria um grande baque. Vamos continuar de olho, até porque a qualquer momento, Miguel, o clube que contrata, sabe que pode estar entrando numa rascada de contratar, a Justiça dar uma liminar a favor do Fluminense no recurso e ele voltar a ser jogador do Fluminense e cancelar todo o acordo com esse time. Enfim, né? Outra notícia, agora sim a gente fala sobre arbitragem em Chapecó. Eu vou botar a imagem aí na tela, porque sei que alguns conhecem ele de face, né? Vou botar essa foto aí tirada pelo fotógrafo do Atlético Paranaense. Sei que alguns conhecem ele de face, então eu vou botar aí, ó, ele. Ele vai apitar pro Chapecoense e Fluminense nessa segunda-feira, na terça-feira, em Chapecó, lá no dia 7 de setembro. Se você não sabe, se você sabe o nome dele, você já tá puto. Se você lembra o nome dele, você já tá puto. Se você não sabe o nome dele, este juiz que apareceu aí na tela, nada mais, nada menos do que Sávio Pereira Sampaio. Exatamente. O mesmo árbitro que, apitando o jogo do Fluminense no Brasileirão do ano passado, deu a porrinhação. Jogo contra o Santos, na Vila Belmiro. Ele expulsou Nino, deu uma falta que não existiu. Enfim, a falta que não existiu, na verdade, gerou a reclamação de Nino. E aí, a partir dessa falta que não existiu, Nino tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. E na cobrança da falta, o Santos empatou o jogo. Um árbitro muito ruim. Além disso, ele apitou, nesse ano, Fluminense-Corinthians. O jogo da expulsão de Abel Hernandes. Um jogo, assim, pessimamente apitado por ele. Lembrando, lembrando. Não dava pra dizer que ele é um árbitro que rouba o Fluminense. Ele é um árbitro bizarramente ruim. E que, normalmente, os erros dele acontecem contra o Fluminense. Pra vocês terem noção, o histórico dele, eu falo sempre mais disso no pré-jogo, mas o histórico dele é de sete jogos do Fluminense com ele apitando. O Fluminense venceu um. Contra o Santa Cruz. Aquele de 2019, golaço de Luciano, gol de Gilberto. Foi o único. Foi o único. Fluminense perdeu. E fora de caso, o retrospecto ainda é mais bizarro, tá? Porque só tem um empate que foi justamente esse com o Santos. Os outros dois são derrota. Pro Atlético Goianiense, aquele da eliminação da Copa do Brasil. E pro Palmeiras, agora, mais recentemente. Então, assim, chega a ser bizarro. Vocês sabem que eu não sou a favor de bravata de dirigente, reclamar com arbitragem, etc. Mas, assim, o caso do Sávio Pereira Sampaio tinha que entrar nessa. É brincadeira. Bem, a gente vem pra outra notícia, que é sobre uma multa da Comebol para com o Fluminense e com o Roger Machado. Explicando, a Comebol anunciou que Fluminense, time, e Roger Machado, técnico, foram punidos. E terão de pagar uma multa porque retardaram a volta do intervalo no jogo com o Serro Portenho lá no Paraguai. Foi uma demora excessiva do Fluminense. Só que eles não informaram quantos minutos que foram retardados pelos jogadores, enfim, pelo treinador do Fluminense. Basicamente, a multa é a seguinte, 20 mil dólares para o Fluminense, 100 mil reais, né, a gente multiplicando por 5 aí. E, para Roger Machado, uma multa de 50 mil dólares, algo em torno de 250 mil reais, lembrando. Essas multas, elas são descontadas da premiação que o Fluminense vai receber ainda, né, do jogo contra o Barcelona, de Guayaquil, por exemplo. Ainda tem premiação da Libertadores para entrar. Provavelmente vai ser debitado. E, assim, a multa é de 100 mil reais, né, por volta de 100 mil reais, ao Fluminense. E é de 250 mil reais, 50 mil dólares, a Roger. Se esse dinheiro vai ser debitado do Fluminense, e Roger, nesse momento, não é mais funcionário do Fluminense, o Fluminense tem todo o direito de debitar isso da multa lá de rescisão de contrato que ele tem com o Roger. do que ele ainda teria que pagar, e tem que fazer. O erro é do treinador. O Fluminense assumir a culpa num caso desse, assim, nossa, mostra, não, a gente tá fechado com o grupo, etc. Mas o treinador não pode descumprir regra, né? Pô, não pode descumprir regra, é errado isso. Ah, mas a regra não foi valida num jogo tal, aconteceu. Dane-se, a gente não pode descumprir. O cenário é esse. Se o outro descumpriu e não deram a reclamação, a gente reclama. Agora a gente não pode descumprir, enfim. Criando um caso gigantesco por causa de uma multa, mas, querendo ou não, vão-se embora aí da premiação do Fluminense, quase 400 mil reais só por causa de uma multa, de não voltar nos minutos certos. O que custa não voltar nos minutos certos, né? Mas, enfim, último assunto. Último assunto é sobre Caio Paulista e Gabriel Teixeira. Vou até ser sincero dizer aonde que me atentou para poder ir dar uma olhada nessa foto. Caio Paulista e Gabriel Teixeira. Um foi a campo, o outro não, no treinamento de hoje, véspera do jogo, de hoje, quarta-feira, véspera do jogo contra o Juventus. Bem, vocês estão vendo aí... Passou a transição, na verdade, né? Agora sim, que vocês estão vendo aí, ó. Esse daqui é o elenco do Fluminense, no treinamento nesta quarta-feira, dia 1º de setembro. E aqui está... Pera aí, esse aqui é o Wallace. Aqui está Caio Paulista, ó. Vocês estão vendo aí pela setinha. Caio Paulista foi a campo, ó. Está de chuteiras, treinou com o time. Não sabemos se já será relacionado, porque o motivo dele não era nem necessariamente a lesão ainda. Eram as dores em decorrência da lesão. Mas treinou. Gabriel Teixeira não aparece nas fotos lá que o Fluminense postou do treinamento. Então a gente pode inferir de que não foi a campo. Essas informações, até para ser justo de onde que eu fui pesquisar essas informações, a partir de que, foram... O Vitor Lessa publicou no Twitter dele, repórter da Rádio Globo, deixando claro que era pela questão das fotos. Ele até fala que solicitou uma posição do Fluminense mais clara em relação a esses jogadores, mas o clube alegou que, por estratégia, não poderia informar. Enfim, ele até depois fala sobre a questão dessa estratégia que o Fluminense utiliza. Bem, daqui a pouco a gente vai acabar tendo, ou não, a questão da escalação e você vê, claro, no pré-jogo aqui do Raiz Tricolor, o que acontece, sai 5 horas da manhã, 5 horas da matina, com informações do Juventude, por sinal. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui até o final. Deixo claro aqui agora duas coisas. A primeira é que tem dois vídeos aqui do lado que você tem que clicar pra poder assistir aqui do Raiz Tricolor, isso é fato. E segundo é que nessa quinta-feira tem toda a cobertura de Fluminense e Juventude, então fique de olho e fique atento. E tem giro das guerreiras também ali por volta pela hora do almoço. Beleza? Saudações, tricolores. Até a próxima. Valee... E o... E o...